Vamos que vamos que vamos, rapaziada, guys! Hoje eu vou começar já indo direto ao ponto. O ponto é o melhor site de abertura de caixas da humanidade. O melhor site, o nosso queridíssimo csgo.net, que eu ganhei apenas 20 mil reais em facas. Mais de 20 mil, 24 mil eu ganhei. Uma luva e três ou quatro facas. Foi absurdo, foi absurdo. E hoje eu estou aqui com 900 dólares e muitos bonus points pra gente tentar aprofitar. Não digo que vai ser tão absurdo quanto, porque ontem foi, né, fora do normal. Mas vamos abrir aqui. Começar abrindo cinco caixinhas do Fallen, naquele vick, Fallenzinho. Faz o seguinte, se não vier faca nem luvas, o Major é do Brasil. Ok. Troca. Ó, eu sacrifiquei a minha faca e a minha luva pro Fallenzão trazer a taça. Good, good. Eu sacrifiquei a faca e a luva. Tá safe. Ih, não quero faca e luva também. Do Fallenzão eu não quero nada, apenas o título. Ó, não quero faca nem luva. Tá safe, tá safe, chate, tá safe. Pode trazer, professor, pode trazer. Eu já fiz a minha oferenda, naquele pique. E, guys, quem quiser depositar aqui no csgo.net, utilizando o cupom GOD, G-O-D, você ganha 40% de bônus no depósito. Ou seja, se você depositar 10, você vai receber 14, 100, 140, 1000, 1400. Qualquer valor que você depositar vai ter 40% de bônus no seu depósito. Outra coisa, pra quem deposita no csgo.net usando o cupom do mês, participa do sorteio mensal, do sorteio do mês. No caso, o sorteio do mês de abril são simplesmente 10 facas talon. Tudo mais de mil reais, mais ou menos. Cada dólar depositado é um ticket. Se você depositar 10 dólares, você vai ter 10 tickets. E aí você concorre a 10 facas talon, que foi o que o chat decidiu. É só preencher esse formulário, que o link tá aí pra vocês. Vou começar aqui abrindo 5 caixas... 5 caixas do menino... Saulo! Vamos! Vamos! Opa! Melhorou! Melhorou, melhorou, mas ainda não tá no jeito que a gente quer. Vamos abrir o contrato. É contrato, 80 dólares... Tem! Tem! Essa luva, o que vocês querem? Vamos lá. Tá, guys, pera. Vamos concentrar o nosso foco em alguma meta. Essa handwrap scautum, eu tô querendo demais, ok? Eu tô querendo demais uma handwrap scautum dessa... Aaaaaaah! Guys, quantos por cento eu preciso? 10? 20? 15? 20? 33? Quantos por cento que eu preciso? 13? Não preciso de 3. Eu preciso de 3. Oh, oh, oh! É Brasil! É Brasil! É Brasil! É Brasil! É Brasil, pô! Eu não preciso de 13! Eu preciso de apenas 3! Só agrade... Apenas gratidão. E ela não tem. Deixa ela quieta aqui, que depois eu vou pegar ela. Não tem aquela? Essa daqui tem. Toma. Achei fácil. Tá bom? Essa daqui tem. Não é a Minimalware. Mas, aparentemente, vai vir uma Field Tested. Ou essa daqui seria a Field Tested? E essa daqui vai vir bem desgastada. Você sabe o que eu vou tentar fazer? A Win Alp. Tem que ser no modo normal, pra dar emoção. Naquele pique. Vamos lá. E ela veio! 4... Quê? O preço dela aumentou. Antes era 200. Agora é 400. Guys, a gente fez 3 dólares virar 475. Uma chance de 0.3139. Não foi de primeira, foi de segunda. Mas tá lindo. Eu não tenho pressa, muchachos. Não tenho, não tenho. Isso aí, pô. Não tenho pressa. Eu quero essa luva, porra. Porra, vem logo, caralho. Não tenho pressa. Não tenho... Vem logo, porra. Caralho, vem logo. Não tenho pressa. Não tenho. Vamos lá, guys. 18% de chance de profite aqui na caixinha do... Au, au. Opa! Desert Eagle Print Stream. 54 dólares. 131. Acreditou que foi profite. Mas a gente vai... 131 pode virar 526. 131 virou 113. Uma Navaja Doppler. E papo 10 eu vou manter aqui, tá? Porque uma Navaja Doppler é um presentinho muito aconchegante pra eu presentear o chat. É? Cai bem nesse friozinho. Pô, quer coisa melhor, pô? Friozinho? Pá! Um chocolate quente? Não. Um cobertor? Não. Vou até fazer uma pergunta. Chat, com uma Navaja Doppler. Quem jogaria CS de sunguinha no Polo Norte? Só pra ganhar essa Navaja Doppler. A faquinha esquenta, papo. Aí, ó. Aí. A faquinha esquenta, papito. Até pelado. Aí também não. Aí, ó. O João é desomilde. Eu ia ganhar uma viagem com tudo pago para Polo Norte. Pra jogar CS de sunguinha pra eu fazer vídeo pro meu canal. Mas como o João falou, tá? O João falou que não. Então, cancela o desafio. Opa! Pegar. Fio de teste. Vai, galera. Cruza o dedo. Fio de teste. Fio de teste. Fio de teste. Fio de teste. Ah, não. Ué, o Orninha? Ué, o Orninha? Olha o que que eu faço, ó. Opa, gringola. Não tá aí, não. Fecha o olho, gringola. Não vou fazer isso, não. Ó, galera. Nunca recusa a troca, tá? Pra voltar pro site a skin pra você tirar de novo. Não façam isso, tá? É muito errado. Já foi. Irmão, eu quero essa louva, irmão. De qualquer forma. Vou sacrificar a faca que eu ia presentear o chat. Calma, calma, calma lá, calma lá, calma lá. A gente ainda tá num lucro infinito. Como essa louva aqui não tem, vou vender essa daqui pra pegar essa daqui. Brasileiro nunca para, né, velho? Brasileiro nunca para de ganhar 22, hein? O bagulho é o 3.3, tá ok? É só eu ver um negócio. Longe do gol, velho. Mano, se aquela foi longe do gol, essa daqui é 33%. Toma, olha. O brasileiro é nosso, é nossa pomba! É isso, porra! Glória a Deus! Mano, a gente tá bem tranquilo, tá? A gente começou com 900 dólares. A gente pegou uma luvinha de 350, só que ela veio bem desgastada. Não foi o que a gente queria. Ganhamos essa alpa aqui que, tipo, alavancou o nosso bagulho lá pro céu. E ganhamos essa luva de 413. A gente tá com 1.238. Valor do site, ok? Na Steam a gente sabe que é mais. Então a gente tá bem tranquilo. Ó, voltou. Eu vou pegar essa de 413. Essa daqui eu tenho 97.31% de certeza que vai vir fio de teste, ok? Já é perante que 350 era uma well on. Ah, fio de teste! É isso que a gente queria. Ó, guys, confirmar, aceitar, pimba, fechar. Fio de teste, agora a gente vai abrir o jogo pra ver como tá o float dela, ok? Ó, guys, toma aí. Baixas, Calchon. Tá bonita. Vamos ver agora o float. Toma, 0.36, o pior float. Mas tá bom, vamos combinar ela com a nossa faquinha monumental, que é a nossa Emerald. E vamos ver lá dentro dela de juego. Tá, guys, a luvinha já está aí. Toma, nossa. Guys, combinou, eu gostei. Joy mio, approved. Joy mio, approved. Tá ok? Eu tô pegando várias luvas que combinam com essa faca pra gente ter uma... Porque essa faca é fixa, né? Não sai, né? Inclusive, eu tenho uma porrada de faca aqui, só que eu uso essa faca de CT e de TR. Vai ser difícil eu enjoar de uma faca dessa. Mas, guys, nada tira o ponto principal de que hoje fizemos 3 dólares virar 475 com 0.3% de chance. Isso aí foi uma cagada histórica. Foi muito louco. E é isso, meus lindos. Utilizem o cupom GODI na hora do depósito pra ganhar, né? Os 40% de bônus no depósito. E é isso, meus lindos.